Fala galera! Vamos fazer um componentezinho aqui? Vamos, 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 vamos. Lightning Web F***ing Components. Vamos fazer um componentezão dinâmico, demorou? E aqui, tá assistindo esse vídeo aqui, mas não é inscrito no canal ainda? Tá dando mole, brother. Que o canal tá on. Se inscreve aí, tá aquela moral, na moral. Ah, bora pro vídeo. Então o papo é o seguinte, esse cara aqui na tela é o nosso resultado final. Formuláriozinho bobo, né? Ah, quatro inputzinhos, um botão, um título, demorou. Mas como é que você desenvolveria isso? Provavelmente você é a noob, ia botar lá vários inputs na tela. Ah, meu irmão, vamos dar um check aqui, como que isso foi feito. Isso aqui é a versão final, lembrando, vai estar mais complexo do que quando a gente começar a explicar o vídeo. Mas é basicamente, eu tenho um for no meu HTML, tá vendo? Eterando no objeto inputs. E, cara, aqui eu tenho a construção do meu input totalmente dinâmico. Então, vamos ver como é que faz essa parada? Então, ó, trouxe aqui na tela uma versão muito mais simples do nosso formulário. Só com os componentes, só com os inputs. E vamos vir aqui pra tela do HTML. Se liga no HTML, brother. Eu tenho aqui duas dives por questões CSS apenas. Mas o core da parada, o coração, o motorzinho, a engrenagem, é isso aqui, bicho. É esse for it aqui. Repara que eu não tenho nada chapado em código. Eu não tenho strings literais, eu não tenho absolutamente nada chapado em código. Tudo eu tô buscando de variáveis, 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 brother. Então, assim, é tudo dinâmico. E se eu tenho um input na tela, ou se eu tenho 20 inputs na tela, isso aqui não muda. Isso aqui continua assim, sacou? Porque quantos inputs terão quem manda o for it? Quais serão as suas características? Quem manda tá aqui totalmente dinâmico. Então, brother, isso aqui é muito maneiro, bicho. Então, beleza. Como já explicado, eu tô iterando uma variável que eu chamei de inputs. Dentro dessa input eu tenho algumas variáveis. Key, value, value.type, label. Como é que eu montei isso? Se a gente vier pro nosso JS, lembrando, isso aqui é uma versão bem simplificada. Então, eu criei uma variável que eu chamei de inputs e abri um array. Dentro desse array eu tenho vários objetos. Então, eu tenho, se eu até posso fechar aqui, ó, cada objeto. Então, vamos ver o nosso primeiro objeto. Nosso primeiro objeto é esse cara, que é o nosso Digite o Nome. Que era aquele nome completo lá que tava, que eu tinha mudado essa label sem querer. Então, a minha propriedade chave, minha propriedade ordem, minha propriedade value. Beleza? Se a gente vier pro HTML, eu tenho aqui, dentro do for, cada div, eu preciso dessa chave pra poder ser o seu identificador. E do input, que eu tô pegando tudo dinâmico, eu vou lá, ó, input.value.type, eu volto pro meu JS. Input é esse cara, .value é esse cara todo, .type, text. Então, ele vai chegar aqui e vai jogar type, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Type igual a text, sacou? Então, assim, isso aqui é maravilhoso. Então, se a gente voltar pro JS, eu faço isso com todos os nossos objetos. Você vê que o CPF também é o text, o nascimento já é um date, tá vendo? E o valor desejado lá é um type number. Eu ainda coloquei um formatador pra ser de moeda. Então, assim, vamos continuar evoluindo pra gente poder ver o poder disso aqui, e vocês conseguirem entender. Na versão mais complexa, podemos dizer, na versão mais completa, isso aqui fica maravilhoso. Demorou. Aquele JS que a gente acabou de ver, tá renderizando exatamente essa tela que a gente tá vendo. Beleza? Aí, vamos supor que a área de negócio vira pra você e fala assim, seguinte, bicho, não quero mais um campo nome completo. Agora, eu quero um campo nome e outro campo sobrenome. O campo sobrenome tem que tá entre o nome e o CPF. Porra, bicho, tu ia ter que mexer em HTML, tu ia ter que mexer em HTML, tu ia ter que mexer em várias paradas, né? Só que, como tá sendo renderizado automaticamente, bicho, a gente só precisa vir aqui e fazer isso aqui, ó. Criar um objeto novo aqui. Eu vou criar um objeto novo. e vou chamar ele de sobrenome aqui. E vou botar ele na posição 15, né? Entre o 10 e o 20. Eu não tinha falado disso, mas isso é uma boa prática de ordenação. Não coordene 1, 2, 3, 4, 5 justamente por esse motivo. Imagina se tivesse 1, 2, 3, 4, 5. Eu ia ter que sair mexendo em todo mundo, jogando 2 pra 3, 3 pra 4, 4 pra 5. Como tá 10, 20, 30, eu tenho aí vários espaços entre um e outro, sacou? Então, eu joguei aqui no 15 pra já deixar garantido. Vou deixar o de cima. Nome, digite o seu primeiro nome. Vai ser a minha tooltip. E no sobrenome aqui, eu vou chamar de sobrenome. Digite o seu sobrenome. E falaram pra mim que o sobrenome não era obrigatório. Então, eu vou falar aqui, required false aqui. Vou salvar e vou subir esse código. A partir do momento que isso aqui tá rolando, bicho. Subir e vou atualizar a minha tela. Opa, deixa eu só voltar pra cá. Rapaz, o depoite tá demorando, hein? Subiu. Então, aqui, agora eu vou dar um refresh nessa tela. Vou atualizar e vamos ver acontecer a mágica. Nome tá aqui. Continua como required. Vamos ver a tooltip. Digite o seu primeiro nome. Apareceu o sobrenome. Entre o nome e o cpf. Tooltip, digite o seu sobrenome. Não está obrigatório. Repara que eu posso digitar ou não. Ele não vai reclamar. Viu como é que é simples? Aí, beleza, bicho. Só que isso ainda tá chapado em código. Então, o que é maneiro? É maneiro a gente deixar isso num arquivo externo. Então, aquela estrutura que eu acabei de mostrar pra vocês a nível de código. Deixa eu vir aqui pra estrutura. Essa estrutura aqui de JSON. Calma aí. Opa. Esse cara todo aqui. O ideal é que ele não esteja em código. O ideal é ser um arquivo JSON externo. E a gente coloca ele como um recurso estático do seu esforço. E aí, te deixar na mão da área de negócio. Bota na mão de um estagiário. Bota na mão de um trainee. Bota na mão de um junior. Bota na mão até de alguém de negócio, bicho. Porque assim... Não tem necessidade. Você tem atividades muito mais complexas pra desenvolver. Então, ficar fazendo essas coisas bobas... Não faz sentido, bicho. A gente é muito mais sinistro, sacou? Então, aqui na nossa versão um pouquinho mais completa. Repara que a gente tem diversas propriedades. Como placeholder, onChange. Repara que todo mundo chama o mesmo Change Input. Isso aí... Eu nem vou entrar nesse detalhe aqui. Mas todo mundo consegue trabalhar em cima desse Change Input. Field Level Help, que é a tooltip. Se é required ou não. Placeholder. Qual é o padrão. A mensagem quando esse padrão não for atendido. O padrão é aquela questão do CPF, por exemplo. Tem que estar um... Três números, ponto, três números. Enfim, a formatação correta do campo. O formatador. Então, se é um campo numérico. O formatador pode ser pra moeda, por exemplo. Então, tudo isso aqui. Entendendo isso. Lá na documentação do Salesforce. Você vai ver todas essas propriedades disponíveis. E a pessoa responsável por montar esse JSON. Você vai ter que passar pra ela, né? Uma documentaçãozinha leve. Que seja pra ela poder entender como montar esse JSON. E aí, acabou o seu trabalho em relação a esse componente. Você nunca mais precisa mexer nisso. Nunca mais é uma... Nunca é uma palavra muito forte, né? Claro que, às vezes, vai ter que entrar uma validação. Alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas, assim... A estrutura, o esqueleto... Tá pronto. Demorou. Eu voltei aquele nosso componente mais completão do início do vídeo. Ele tá redondo, tá bonito, tá maneiro. E aí, vamos supor, cara. Isso aqui já tá rodando em produção. E chega aquela necessidade lá de ter nome e sobrenome. Aí você pensa... Nossa, vou ter que botar isso. Vou ter que retestar tudo. Botar em dev. Botar em QA. Fazer deploy. Mó missão, bicho. Claro que não, meu irmão. É só um campo. É um campo que nem obrigatório é. A gente não precisa de nada disso, sacou? Então, o que a gente vai fazer? Repara que o nosso código mudou um pouquinho. Aumentou um pouco, obviamente. Mas, assim... Nada muito complexo. E não vou entrar em detalhes também. Mas a gente, basicamente, tá importando um recurso estático. Que eu chamei de inputs. Aqui no meu JS, eu tô chamando ele de inputs.json. E no meu connected callback, que é quando renderiza o meu componente ali. Ele vai, simplesmente, pegar esse JSON e colocar numa variável que eu chamei de inputs. Que é, basicamente, a variável inputs que tá no meu forete aqui. Beleza? Então, ó. Entrou nas configurações do seu esforço. Procurou aqui o recursos estáticos. Chegou nessa tela. E eu tenho lá já carregado o meu recurso estático nomeado inputs. Entrei nele. Se a gente entrar nele e clicar aqui pra exibir arquivo. Pode ver que é exatamente o que tá naquela tela lá. Nome, CPF, data e valor desejado. Né? Nome, CPF, lá. Falei, cara, agora eu quero botar nome sobre nome. Não quero mais só nome. Demorou? Demorou, brother. Vamos fazer isso. Vamos fazer de maneira simples. Esse JSON tá aqui. Tá na minha máquina. Tá na máquina da pessoa responsável por isso. E tá lá só o nome. Só o CPF. E agora, a gente vai simplesmente colocar aqui, ó. Coloquei mais esse objeto aqui. Sobrenome, sobrenome. Required False. Vou salvar esse cara na minha máquina. Vou voltar pro Salesforce. Vou vir aqui em editar. E vou escolher o novo arquivo desse cara. Que é o cara que eu acabei de salvar na minha máquina. Salvar. Acabei de salvar. Se eu vier aqui em exibir arquivo, repara que ele está atualizado. Então, se eu atualizar essa tela aqui. The Magic. Tará. Meu irmão, imagina isso em produção. A velocidade que você trouxe, sacou? Você resolveu um problema muito rápido. Você sempre precisa de deploy. Isso é maravilhoso, bicho. E é isso, bicho. Acho que a intenção aqui não é entrar tão a fundo no detalhe. Explicar cada detalhezinho. Acho que é mais mostrar que é possível. Como fazê-lo. Talvez dê pra extrair mais ou menos aí do vídeo. Vou tentar colocar aí o código também. Se alguém quiser, fica à vontade pra me pedir. Pra tirar dúvida. Manda comentário. Fica à vontade. Se gostou do vídeo, porra. Deixa aquele likezão maroto. Se ainda não tá inscrito, se inscreve. Por favor, que você me dá uma moral gigantesca. Muito obrigado a todos que estão assistindo. E até a próxima. Valeu!